LIMÃO GOMEL LIMÃO GOMEL Limão com mel LIMÃO GOMEL 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 Até quando vai parar de dizer não Como jeito você pode me perder Falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E meu amor desgovernado é como um barco de diversidade A qualquer momento pode Vamos cantar, quero ouvir as vozes das mulheres aqui na frente Ainda há tempo pra Morrer atrás do prejuízo Receber A vida Ainda há tempo pra Ser diálogo Fazer o que é que é bom Todo dia Diz Por quê? Claro Certeza Sempre A gente se ama A gente se ama Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra Ainda há tempo pra Ainda há tempo pra nós dois Estendem a nós dois Estendem a nossa cama Fazer louco todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama A gente se ama A gente se ama Quero você por inteiro Só pra mim Só pra mim Vem amor Vem ligeiro Vem sempre sim Não dá pra De me ir com ninguém Por quê? É só ver Seu amor Vai ser marcação Cerrada Aonde você for Eu vou Quero você De janeiro a janeiro Eu vou pegar Do seu pé Quero você Meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas Quero suas pernas Quero sua boca Em minha boca Sem seu violão Do legilhão Me deixa louca Você tem direito Sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais Homem Pra ser sua mulher Homem Quero suas pernas Em minhas pernas Quero sua boca Em minha boca Sem seu violão Do legilhão Me deixa louca Praça lá fora Doninha Bahia Segura menina De janeiro pra você Oh, 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 oh E vamos ao véu Quero você De janeiro a janeiro Eu vou pegar Do seu pé Quero você Meu homem Pra ser Sua mulher Quero suas pernas Em meus pés Quero sua boca Em minha boca Sem seu violão Do legilhão Me deixa louca Do as minhas pernas Que eu sou De janeiro a janeiro De janeiro pra você Eu queria poder ficar, sempre perto de você Pra gente poder se amar, sem ninguém pra atrapalhar E tanto dia passear, temos anos por aí Se nós ficarmos juntos, nós vamos resistir Vamos dar um tempo a essa solidão Vencer a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos com a louca paixão Na vida tudo é assim, tudo pode acontecer Você faz parte de mim, eu não quero te perder Esse amor é muito lindo, importante pra nós dois Ninguém vai nos separar, meu neguinho Vamos dar um tempo a essa solidão Vencer a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos com a louca paixão Ah, limão com mel A doce A ziola do forró Eu queria poder ficar, sempre perto de você Pra gente poder se amar, sem ninguém pra atrapalhar Todo dia passear, todo dia passear E se nós ficarmos juntos, nós vamos resistir Vamos dar um tempo a essa solidão Vencer a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos com a louca paixão E na vida tudo é assim, tudo pode acontecer Você faz parte de mim, eu não quero te perder Esse amor é muito lindo Esse amor é muito lindo E eu vou dançar pra nós dois Ninguém vai nos separar, o quê? Quero ouvir Vamos dar um tempo a essa solidão Vencer a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos com a louca paixão Vamos dar um tempo a essa solidão Vencer a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos com a louca paixão Ó, senhora! Essa é a doce bacia do forró Limão Comel Morrendo de saudade de você E você curte agora Mais um sucesso do nosso novo CD Limão Comel 2000 Pra você O amor é uma grande alegria Que acaba em tristeza É um jogo marcado Onde a gente não sabe perder De repente o destino Que vem por duas cartas na mesa Nesse jogo do amor Um dos dois Sempre tem que sofrer Acostei que virei Nós dois Sem pensar em te perder O meu coração Era só você Acostei que virei Óscuiz Em um momento de paixão Eu acreditei No marido Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas que chegou pensando em você Eu sou você Ah, jogo que eu não sei perder Um sonho que me faz sofrer Um sonho que me faz sofrer Acostei que virei Acostei que virei Sem pensar em te perder Ah, fogo que não quer passar Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Sinto esse amor me queimar Mas eu faria isso Outra vez Só pra ter de novo Você Eu sou você Vamos começar no clima de muita alegria agora Você curte o forró? Limão com mel no clima da alegria Vem mais Vamos lá Ele é engenheirado Solta de carro do Vem vestido e mistoso Vem no pé de um pó Solta de sozinho E a vida em branco está Vem o papo enrolado Com essa mãe da besteira Diz que é bom de gatilheira Força de bandeirão Escorre com a encolada Não arranjo de morada Esse tá o coladão Esse aí é o coladão Vem do carbo de mão Na boca da bispeito Mas eu sou bem queijo Na boca do meu beijo Só comi bastante dente E a gente que não faz jeito Adotou a solidão Escorre com a bola Super bonita e é brava Descobre com a sensação Esse aí é o coladão Sempre no carinho de mão No namoro da surpresa Na cabeça só tem texto Na boca do meu beijo Só comi bastante dente E a gente que não faz jeito Adotou a solidão Escorre com a bola Não arranjo namorada Esse tá o coladão De novo passa batido Na festa todo animado E nem uma namorada Vai me deixar em casa Assim rapaz vem em casa É infeliz no ator Tem canto compositor Tem doutor, tem engenheiro Tem papel e tem doceiro E muitos comerciantes Mesmo cheio de brilhantes Só me vem na solidão Escorre com a bola É golada Não arranjo namorada Esse tá o coladão Esse ali é o coladão Sempre no carinho de mão No namoro da bispeito Na cabeça só tem texto Na boca do meu beijo Só comi bastante dente E a gente que não faz jeito Adotou a solidão Escorre com a bola Colada Te perguntei a brasa Desfrutando esse prisão Esse aí é o coladão Sempre no carinho de mão No namoro da bispeito Na cabeça só tem texto Não arranjo meu beijo Só comi bastante dente E a gente que não faz jeito Adotou a solidão Escorre com a bola Colada Não arranjo namorada Esse tal de coladão Vem morena Nos meus braços de marina Vem dançar Quero ver o ré quebrando Quero ver o ré quebrar Eu quero ver Tu mexer com as mãos Se for até o xaiá Quero ver tu mexer Eu quero ver se for até o xaiáá Esse teu peinado grande Vem no pé do meu pescoço Arriba o corpo da gente Mas o velho fica moço E para a santinha Vem e te barra forte ao rosto Arrebenta e vem! Esse teu suco ao salgado É gostoso e tem sabor Esse teu corpo no suave Tem o cheiro de flor Tem o gosto temperado Os temperos do amor É só alegria É só alegria É só alegria Não tem o quebrar E o quebrá o coração E para a santinha E para a santinha E para a santinha É só alegria E para a santinha E para a santinha É só alegria E para a santinha É só alegria São alegria O cheiro de flor Obrigado. 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 Obrigado.